Sente-se. Eu primeiro posso saber porque é que estou aqui. Senta! Quem faz aqui as perguntas sou eu. Resta saber se vais colaborar. Só falo na presença do meu advogado. Tens medo de comprometer a isso? Não. Eu estive preso durante muitos anos por um crime que não cometi e não vou correr esse risco novamente. Acho que agora não corres esse risco. Como assim? Vais-me dizer como é que tu vai parar às mãos o diamante rosa que tentaste vender.